Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal Pra quem tá chegando agora, que não me conhece, eu sou Aguinaldo Pra quem me conhece, é sempre Aguinaldo Seja tudo muito bem-vindo E eu tô aqui no Barra do Choça, Bahia No palco do momento, Barra do Choça Ele tá bonito É só acelerar isso É só acelerar Atenção Ele é Barra do Choça, Bahia, tá, pessoal? Quem não conhece, vai acelerar um pouquinho Barra do Choça Vou passar pro centro Opa! Foi pra Mólico? Eu não vi não, pô Caramba, Bet Eita, buracão da goia Ah, lá Caramba Aí, olha Onde é que eu conhece, é esse aí Previdência Social É, é isso aí É, é isso aí, eu pônei o tempo, não sei lá Vai, é bom, né? Não? Ah, ah, ah É que eu estou quebra-mola Você tem que adivinhar Porque não está pintado Agora que eu estou vendo que o carro está todo sujo Eu tinha passado o arco nessa bexiga E está sujeito E está sujeito Olha o carro do Paulo aqui É o Paulo É a loja do Felipe ali A loja dele ali Eu não vou parar não Depois eu vou mandar para ele Aquela caminhonete lá O Paulo eu passei hoje Vai me xingar todo o que ele for O dia que eu passo a sair Eu vou passar aí Sim E aí E aí E aí Barra do Chossa pessoal E aí E aí E aí Agradecemos sua visita Olha lá Barra do Chossa Burra queira da boca Arruma esses buracos E pinta aí Manda para passar Pintar os quebra-mola aí Que a gente não sabe nem o quebra-mola Olha Nem placa tem Vai para aqui Misericórdia Jesus Perfeito infeliz Manda consertar Essas Estradas aqui E aí Olha Olha Lugar de água Lá 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 Põe Doido Mússio Burra queira da Cuta Serena Vai para aí Põe Má Louco Põe Pá Glória Má Má Vai, vai Vamos ver se acendia Já está bonito Está bonito Está bonito Está bonito É Temo Está bonito Não dois Fale A CIDADE NO BRASIL Olha os boi aqui Eu estou devagar hoje, mas estamos por aqui Olha os boi aqui Olha os boi bonitos Olha os boi Olha os boi Olha os boi Meus amigos Olha os boi Olha os boi O palco do momento é Bairro da Choça para a conquista E Até a próxima Se Deus permitir E eu fui Tchau 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 Tchau